Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? E espero que sim. Bom, e o vídeo, né, durante a semana tem sido aí bem tradicional, o vídeo com relação ao afiliado da Shopee, tá? Algumas pessoas que vêm acompanhando o canal sabem que eu ingressei, né, nessa tentativa aí de trabalhar como afiliada da Shopee e ganhar um extra assim, né, como afiliada da Shopee, tá? Porém, teve aí algumas atualizações, né, na plataforma e algumas pessoas têm tido dificuldade, então, ali de mexer, principalmente quem trabalha no celular, tá? Porque tudo que eu faço ali é praticamente no celular e algumas pessoas não estão conseguindo, então, fazer ali a conversão, né, de link de afiliado. Então, resolvi mostrar pra vocês a forma mais fácil que existe, que é por meio da tela do meu celular, tá? Então, como que a gente pega ali o link, né, de algum produto e pega ali o link de algum produto e converte, então, para o link de afiliado, tá? Eu fiz ali no meu celular e gravei tudo pra vocês pra não restar dúvida. Então tá, gente, eu selecionei aqui esse chinelo, vou fazer todo aquele esquema de compartilhar e copiar o link pra área de transferência. link copiado, vou vir aqui onde tá escrito eu, tá? E vou pra minha página ali e seleciono programas de afiliado. A internet tá bem devagar. Ó, dá até pra ver ali quanto que eu tenho. O que acontece é que antes já ficava bem aqui na primeira página pra converter o link, agora você tem que clicar ali, ó, em conta. E aí vai tá a opção ali, link de afiliado, colar, tá? Converter, copiar e compartilhar na rede que você quiser, então, compartilhar o teu produto. É isso, gente, simples assim, tá? Não tem dificuldade nenhuma que houve essas mudanças aí e é comum no começo a gente ficar meio perdida, tá? Mas vocês viram aí que é bem facinho de fazer e vamos tentar, né, gente? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E é isso, o vídeo de hoje foi rapidinho, do jeito que vocês gostam, direto ao assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curte, se inscreve no canal, principalmente pra você que tá acompanhando aí a minha saga, né? Quem sabe a gente consegue ganhar os 15 mil como afiliado da Shopee, tá? E bora lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e eu espero você aqui comigo no próximo vídeo. Até mais!